Mais um ano se foi Foi diferente de todos os outros Foi frustrante pra sonhar Não foi fácil Tanta lágrima cair Tudo aquilo que esperava não cumprir Mas agora é hora de recomeçar De não desistir, de se superar Vai ser bem melhor Só acreditar Pelo que não foi Lágrimas caídas, encontros impedidos Pelas despedidas Os sonhos jamais podem acabar Vai ser melhor Vai ser melhor Os sonhos jamais podem acabar Vai ser melhor Vai ser melhor Os sonhos jamais podem acabar Vai ser melhor 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 A CIDADE NO BRASIL